Fala meus amigos montadores do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, a gente dá pra pegar aqui ó, quarta-feira, 16 de setembro, não sei se pegou aí. Agora são 9 horas da manhã, não costumo, eu costumo sair mais cedo de casa pra trabalhar, mas eu tô vindo de uma pegada muito grande, pessoal, eu tô trabalhando já, acho que mais de 20 dias sem folga, direto. E sábado, domingo passado agora, hoje quarta, sábado, domingo é que a gente fez a gravação lá em São José do Rio Preto, cara. E foi bem puxado, e segunda e terça, cara, foi muito móvel, montei muito móvel, guarda-roupa, cara. Então, eu dei uma cansada legal, pessoal. É o que acontece, hoje eu acordei um pouco mais tarde, cara, pra descansar um pouco a mente também, entendeu, a cabeça. E hoje eu tenho três serviços, né, três serviços, é um serviço de 100 reais, um serviço de 180 e um de 150. E não vou pegar mais nada, se aparecer alguma coisa eu vou passar pro Rafael e ele vai lá. Galera, só queria mostrar aqui pra vocês, quem viu meu vlog aí da poda da uva, né, olha aqui que bacana. Esse aqui é o primeiro caixinho de uva que saiu, pessoal. Já saiu uns outros aí também, minha uvinha já começou a brotar e vai sair os caixinhos de uva. E agora eu vou pro cliente lá em Paulinha fazer essa montagem. E olha que eu chego lá e eu... Ganhar dinheiro, pessoal, vamos ganhar dinheiro! He he, Lombardi! É, tá bom! Daqui a pouco eu volto! Galera, é o seguinte, 10h13, cheguei em Paulinha agora, é atrasada, peguei um trânsito, como sempre, cara, 101 ali, ó. É terrível, cara, o trânsito ali não para. Vou montar a cômoda agora e depois eu vou comer alguma coisa e em uma hora da tarde tem a próxima montagem. É uma cômoda simples de montar aqui, não é difícil. Tamo lá, galera, vamos trabalhar. Que o dia é longo, hein? E aí, pessoal, beleza? Tá aqui, ó, a cômoda aqui. Acabei de montar, ó, 11h14. A cômoda... Você já deve conhecer aí, ó. É Tsil, né? Não sei se é essa a pronúncia. Mas é uma cômoda aí de 5 gavetas, pessoal, corrediça telescópica. É um produto bem legal, tem montado bastante dele na rua. Ó, as gavetas bem legal que ela abre facilmente, ela fecha, ela trava, entendeu? O puxador aqui do lado. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Ao zoom, ao zoom, ao zoom, ao zoom. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Maluco. Aquela dormida de manhã lá, deu ruim, hein? Resolvi sair de casa um pouco mais tarde. E aí fui lá, montei aquela cômoda, pessoal. Apareceu um outro armarinho, rapaz. Eu fui montar o armarinho, mano. Não aguentei. Cobrei 100 reais do cliente. Fui lá, montei o armarinho. E aquela montagem que tá agendada pras 13h, acabei de fazer agora. Que foi um rack, uma mesa de canto, né? E um barzinho. 180. Então hoje já fechei 380 reais, pessoal. E agora eu vou montar lá na região dos DICs, aqui em Campinas. Você que não sabe, aqui em Campinas tem um DIC, cara. Então nós vamos lá no DIC fazer uma montagem agora. E eu vou falar um negócio pra vocês, galera. Me arrependi de não ter saído às 7h. Fui sair às 9h. Me ferrei, cara. Me ferrei. Nem conto pra vocês a maior. Fui lá em São José do Rio Preto esse... Agora, né? Esse final de semana. E aí, galera? E aí o que aconteceu? Fomos comprar não sei o que lá. E fomos em quatro aqui dentro. Quatro pessoas. Aqui no banco de trás aqui do UP. E aí ele falou assim, eu não ando mais no seu UP porque atrás é muito apertadinho. É, isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. São três e meia da tarde. Agora eu vou lá montar. E vamos ganhar dinheiro porque lá não tem montador, pessoal. Região dos DIC não tem montador. É verdade. Então nós vamos lá montar. Vamos ganhar dinheiro lá. E aí, galera? Beleza? Pessoal, finalizei meu dia. Finalizei agora às 18h02. Ó, começando a escurecer o dia. E agora eu vou passar, tô pertinho da Casa Geraldo. Vou passar ali e trocar uma ideia com ele. E daqui eu vou embora. Daqui a pouquinho, galera. Mas resumindo hoje, fazendo um resumão aí. Por baixo aí das montagens. Foi uma montagem de uma cômoda. Cem reais. A montagem de um armário. Esse de pôr galão de água. Com fruteira. Cem reais cobrado. Montagem de um rack. Uma mesinha de canto retrô e um barzinho. Cento e oitenta. E a montagem aqui de uma cômoda e um armarinho. Cento e cinquenta. Então, resumindo aí, pessoal. Foi duzentos, trezentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Quinhentos e trinta reais hoje. Até às oito horas. O irmão tá cansado, cara. Eu tô cansado, igual eu falei pra vocês. E eu tô vindo de uma pegada bem grande aí. Mas, cara, tá aí. Eu não desisto, cara. Eu tô sempre na luta. Sempre trabalhando. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tem jeito. Os clientes do Google, com certeza, são os melhores, bicho. Tô aí. Minha divulgação é pesada pelo Google. Se você não divulga ainda pelo Google, cara, começa a divulgar pelo Google. Procure aí a central do site online montador pra saber como que faz pra sair nas pesquisas do Google. Galera, meu, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Que acabou hoje. Vou chegar em casa hoje. Vou aguar minhas uvinhas. Já vai tá de noite. Não vai dar pra gravar. Mas tamo aí, galera. Tamo junto. Beleza? Valeu. Um grande abraço. Até a próxima.